Eu agora estou editando A Fênix Rubra, com o auxílio da Mari, que é minha editora, né? Ela edita os textos, ela faz a leitura crítica e tal, e vai editando. E algumas coisas novas estão vindo, uma personagem vai mudar bastante, tem um personagem novo que vai acrescentar muito, e eu estou bem empolgado, tá? Estou bem empolgado. Algumas cenas já mudaram. E o que foi a principal motriz para eu mudar O Corvo Negro e A Fênix Rubra? Que toca no que a Lorena acabou de falar, que o livro dela tem 550 páginas, é difícil de avaliar. Cara, livro menor, por mais que na estante a pessoa possa ficar, o livro fica menos bonito, chama menos atenção numa estante, hoje em dia o preço de impressão está realmente muito alto. Está muito alto, tá? E quando o preço, o custo de impressão, para quem é autor independente, de pequena editora, que vai fazer tiragens abaixo de mil exemplares, os livros menores, eles vão sentar porrada nos livros maiores. Não tem competitividade de valor, porque enquanto um livro de 550 páginas vai custar para imprimir mais de 30 reais, um livro de 200 páginas não vai chegar a custar 20. Então, um livro de 550, ele tem um pouco mais que o dobro do que um livro de 200. Então, ele deveria custar quase o dobro para imprimir. E é meio que isso que acontece, tá? É meio que isso mesmo que acontece. Só que, no mundo do livro, esse dobro é muita coisa, sabe? Você ter um custo de saída de mais de 30 reais para produzir um livro é muito caro. Quando você tem um livro que está sendo vendido a 50 reais, que hoje é o preço padrão de livro, porque a Amazon, lembrando, né? Nossa querida Amazon, ela compra os livros com um desconto de 52,5% a 58% das editoras, para vender no Prime ou para vender na própria Amazon. Está aqui, inclusive, isso aqui é aberto, essa coisa horrorosa, porque eu estava mostrando na live, tá? Não pensem que eu ia comprar isso aqui. Mas, quando você vende um livro para a Amazon, ó, esse livro aqui tem 224 páginas, tá? Ele está por 52,16 capa dura. Tem audiolivro na Amazon agora para comprar? Ah, Audible. Ah, isso aqui vai mudar o jogo, viu? Não tinha visto isso ainda. 50 reais é o preço médio, assim, para você pegar um livro na Amazon hoje. Sabe? Um livro padrão. Nada absurdo. Óbvio, né? Aqui tem uns livros em Black Friday, que estão, tipo, com descontos absurdos. Mas a média de um livro que está ali, normal, pá, vai estar na... Caramba, por que esse livro está tão caro? Vai estar na casa... Por que esse livro está tão caro, gente? O livro não é grande, não. Caramba. Ah, ele é colorido por branco. Mas, mesmo assim, 210 reais? Que isso? Que isso, gente? Que isso? Que isso, velho? Que isso? Nossa senhora, meu Deus do céu, que cagado que eu tomei aqui. Então, enfim, você vai querer vender o seu livro por 50 reais. Se você gastar 30 para imprimir, não dá para vender por 50. Não dá. Você só vai conseguir vender por 50 se você vender ele direto para o seu leitor. Direto para o seu leitor. E não perder nada naquela venda. Porque, se não, não vai ter verba. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui no seminário da Flive, que vai acontecer segunda-feira, às 7 horas da noite aqui no canal. Eu vou fazer um seminário sobre o que é ser um escritor profissional e como é ser um escritor profissional. E parte de ser um escritor profissional é você estar sempre ou no prejuízo ou no máximo empatando o seu investimento. Durante anos, durante, às vezes, a tua carreira inteira. Porque ser um escritor de sucesso te traz benefícios que te geram renda que não são necessariamente o livro em si. Isso é uma das coisas que acho que chegou a hora de eu começar a falar mais com vocês. Eu mesmo sou um exemplo disso. O sucesso que eu tive com os meus livros lá em 2017, 2018, foi o que me possibilitou abrir a Flive. Porque eu tinha uma imagem com os autores daquela época, que era uma imagem muito consolidada de que eu sabia divulgar, que eu sabia publicar. Eles sabiam que o meu livro era bonito, que o meu livro era bem divulgado. Então, eles confiaram em mim pra eu conseguir publicar o livro deles. E assim eu consegui abrir uma editora. Hoje em dia, a Flive é muito maior do que eu. A minha imagem, como escritor, ela não influencia mais a Flive. Ainda mais porque eu fiquei sem ser escritor por uns 3 anos. Só que lá no começo, eu consegui transformar a minha carreira como escritor, que não me gerava lucro, praticamente, em uma profissão. E hoje uma empresa. Entende? Então, eu vou falar um pouco sobre segunda-feira. Quem quiser participar, todo mundo, tanto o autor da Flive como quem não é autor ainda, ou não escreve, mas é curioso, pode participar, segunda-feira, dia 27, aqui no canal, tá? Às 7 horas da noite. Eu vou falar sobre isso. Mas o que me fez fazer a reedição do Corvo Negro, Fênix Rubra? Foi o tamanho. O meu objetivo com o Corvo Negro é ele ser um livro de 200 páginas. Por quê? Porque se eu conseguir um livro de 200 páginas, eu consigo imprimir isso em uma tiragem maior por menos ou cerca de 10 reais o exemplar. E se eu conseguir imprimir ele por cerca de 10 reais o exemplar, eu consigo vender ele em evento por 20 reais. Eu consigo vender em escola por 20 reais. Vocês têm noção do poder de convencimento que é você ir numa escola com um livro que custa 20 reais? Só que isso só é possível porque eu vou ser um autor não tradicional da Flive, mas eu vou estar num contrato de 10%. Porque quem vai decidir o preço de capa vai ser a Flive. Pra mim é muito fácil, porque eu sou dono da Flive, então eu vou estar sempre aonde a Flive estiver. Então eu vou conseguir maximizar isso muito fácil. Para os outros autores, dá para fazer isso acontecer? Dá se você estiver nesse mesmo rolê. se a sua editora for a dona dos direitos e tal. Você vai conseguir vender livro pra caralho. Só que cada livro vendido, com 10%, você vai ganhar 2 reais. Entendeu? Então você vai vender mil livros, você vai ganhar 2 mil reais. Não é nada. Não é nada. Não é dinheiro. Mas um autor, hoje, de fantasia no Brasil, que vende mil livros no ano, está entre os livros mais vendidos de fantasia brasileiros. O mercado, ele é muito frágil, brasileiro. Ele tem muito espaço que não está sendo ocupado. Sabe? Então é aí que vale a pena, é aí que se torna relevante. Porque aí você abre muita porta. E quando eu falo de porta, não é só porta como... para publicar em editora maior. Porque isso nunca vai mudar. Você vai publicar na companhia das letras, você vai ganhar 5% a 8%. Você vai publicar em todas as grandes editoras, no máximo, vai ganhar 10%. Então, você vai vender aí 10 mil livros no ano, você vai ganhar 20 mil reais no ano, não dá para comprar nenhuma moto hoje em dia. Quanto que está custando uma Honda Abyss? Honda Abyss. Quanto que custa uma Honda Abyss nova hoje? Isso aqui é usada. Usada, 9.500 reais. Honda Abyss nova. Tá, não apareceu. Não apareceu. Olha, no AliExpress dá para você comprar uma motocicleta scooter para adultos por 6.700. Honda. Eu quero saber quanto custa uma Honda Abyss. Honda Abyss. Cadê a Honda Abyss? Motos em destaque. Eu quero saber da nossa queridinha do Brasil, mano. Essa aqui que é a Honda Abyss nova, não é? Essa PCX. Opa, tem resultado. Aqui, Honda Abyss, mano. A mais barata está 11.440. Se você vender 10 mil livros no ano, numa grande editora, você compra uma Honda Abyss. Não dá para comprar duas. Se você vender por 20 reais. Então, aonde que está o ganho? Vou falar mais segunda-feira, né? Mas, enfim, eu quero baratear porque você consegue abrir porta, gerar público. E ali você consegue monetizar em cima. E é o meu plano como autor. Então, atualmente, aqui no meu diário de escrita, que vocês estão acompanhando também, vocês conseguem entender que essa estratégia funciona assim. Ela é uma pirâmide. Como toda estratégia, ela sempre vai ser uma pirâmide. A base do público, consumidor, que paga, vai ser essa galera que compra o livro de 20 reais, que compra o físico de vintão. Que compra o físico de vintão. Que no site vai estar por 50. Mas nos eventos, vai ter formas de comprar por 20 reais, em dias específicos. Promoções absurdas, que vai estar por 20 reais. Mas eu consigo descer até 20 reais. Que é um valor absurdamente baixo. Num livro de 200 páginas. E ali se constrói uma base, que tem que ser alimentada para gerar avaliação, para gerar notoriedade, para gerar compartilhamento, público em grupo e tal. E aí, tudo que eu lançar de novo, essa galera vai comprar. E aí, vai para a segunda etapa da pirâmide. Quem está disposto a gastar mais do que 20 reais com coisas que eu escrevo. Essa galera já vai me dar uma fonte de lucro ok. E aí, o topo da pirâmide, é a galera que está disposta a gastar mais de 150 reais. Até muito mais, às vezes, para comprar o que eu produzo. E essa galera é onde o lucro realmente vem como escritor. E não é nem isso que eu vou falar segunda-feira, tá? Isso é só sobre a estratégia de livro. De livro. Mas vocês devem estar se perguntando, Pô, Lucas, ninguém vai gastar uma grana ferrada dessa num autor brasileiro de fantasia para comprar um livro, sabe? Gastar 500 reais. 500 reais. Não vai. Eu tenho um exemplo para vocês. Exemplo na Flyve para vocês. Eu adoro Supernova, vocês sabem, né? Olha aqui. A recompensa mais cara de Supernova era 500 reais ou mais. Tinha só um apoio. Só podia uma pessoa apoiar, porque ia criar um personagem para ter no livro. E isso aqui esgotou no mesmo dia que lançou a campanha. No mesmo dia que lançou a campanha, esgotou. Tá? No mesmo dia. Eu queria achar o de criação de personagem, mas eu não lembro onde é que ele está. Aqui, ó. 350 reais ou mais para esse apoio aqui. 20 pessoas pagaram. 20 pessoas pagaram. Como que o Renan conseguiu construir isso? Eu vou contar mais segunda-feira, né? Mas, mano, é para mostrar que é viável, entendeu? É viável. Existe um plano. Existe uma forma de chegar lá que não é mágico, não é pedrinha em cima de pedrinha, mas é bem óbvio que é viável. Então, vamos lá. Obrigado.